Como é que é Pips aqui com vocês é Luís Dordio e sejam muito bem vindos a mais um vídeo da demo de FIFA 19 No último episódio trouxe-vos um jogo do pontapé de saída para eu terem as minhas primeiras impressões sobre a jogabilidade, gráficos Basicamente para saber como está o jogo hoje vou vos trazer um pouco da caminhada Como podem ver eu entro aqui na caminhada Acho que vou ter direitos da altura com estas músicas Mas pronto Vamos jogar com o Alex Hunter Porque só dá para jogar com o Alex Hunter E 3 3 2 1 Vamos arrancar Espero não levar direitos da altura com estas músicas 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 11 12 12 12 13 13 14 10 14 14 15 15 16 18 19 21 22 22 22 23 24 Eu vou tentar trazer assim que o jogo sair, não sei se posso lançar dia 25 a caminhada, mas eu depois vejo se posso ou não lançar a caminhada. Estou a pensar em trazer The Journey para o canal. Aqui está o número 29 Alex Hunter. E aí é com o Modric, com o Modric, com o Casimiro. E aí é rabia, puta, eu nunca joguei. Puta séria. Caraca. Calma. Ah, Zé, para com isso. Calma. Isso, anda aqui. Volvei. Então, anda. Isso. 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 Bem. Calma, Casimiro. Está muito nervoso? Ok. Bem. 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 Isso mesmo. Ok. Já está feita a rabia. Vamos ver. Espero que este vídeo não tenha direitos de autor. Mas vamos ver. Pode ser que não tenha. Vamos ver. Vamos ver. Tem que ter. 8.5. Fazer uma assistência. Quebrar o empate. Ok, vamos. Sai Benzema e entrar o Ex-Hunter. Ok. Siga. Ai. 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 Calma, 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 antes disso temos que fazer aqui uma coisa Ah, chate, ok Pessoal, não liguei muito a câmera, é que pronto, eu tenho alguns problemas em ver E pronto, se eu não puser a câmera, fica lixado Apesar de que nem sei, acho que me esqueci de mudar a dificuldade Boa Estou com 6.0, preciso fazer 8.5, fazer uma assistência e quebrar o empate Ok Então vamos lá, siga Ok Vamos passar aqui no Sergio Ramos Ah, ok, isso Porra meu Esta porcaria não te saiu, o preparador Fifa Fogo Que porcaria meu Antes que o Penwa estaria fazendo isto agora, mas.... Vamos lá Aí está Com muita calma, jogar com calma Este Jesus Kroos, Modric Está com Alex Hunter Aqui está Kappa Rao Hunter, Tony Kroos Alex Kroos Ai que jogada Isso, vem, calma Ah, era para o Hunter Era para o Hunter mas não era assim Ah, mal passo Calma Tem que ter calma Tem que ter calma porque Este, este equipa Isso Bem Isso Ah, era para o Hunter Ah, era para o Hunter Calma Isso Isso Ah, mal passo Não estou muito acostumado a jogar Ainda não estou muito acostumado a jogar Vamos, Sergio Vamos, vamos Essa é Gareth Bale Isso Aí está Ah, se ela ganha Ah, se ela ganha Bem Calma 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 Aí está Ah Calma Calma Aí está Ah A gente está Isso Calma Com calma Com calma Ah, se movem, do carassas, meu Já faltam 10 minutos, para Ah, meu, que passe de merda Ah, meu, estou a jogar tão mal Vem, jogado Para o Carvajal Ah, que passe Ah, Hunter Oh, Hunter, porra Vem na bola, meu Ah, 5 minutos Porra Não, calma Ok Hunter Grande passo Ah, Marco Asensio Marco Asensio, como é que tu falhaste essa, meu De bandeja, meu De bandeja De bandeja, meu A sério Meu Era de bandeja, era só Matar, era só encostar O remate agora, o remate agora, aqui está muito lixado, oi Merda Vem, vem, Hunter Ah, Sr. Árbitro também, fogo Isso, bora Vem, Hunter Anda Anda, mano É só encostar Vem Aí está Aí está É, vindo É, vitorial, mãe Bora Agora, está ganhando. Está ganhando. É melhor os 90 mano. Fogo. Fizemos tudo aquilo que era preciso. Top. Top dos tops. Está feito. 34 minutos. Uma assistência. Não ponto zero. Visão. Feedback do treinador. Visão impressionante. Com esse espaço. Fogo. Deixa eu ver. Visão impressionante. Com esse espaço. Sempre fodido. Atuante as colegas. Grande visão. Demonstrada na assistência. Para gol. É bom. É bom ver uma. É bom ver uma. Atitude positiva nos seus passos. Está sempre a procura de meter a boba na frente. Boa assistência. Grande visão. Ao encontrar o teu colega. Ok. Vamos embora. Ok. Vamos ver se temos mais alguma coisa. Ou se fica mesmo por aqui. Ah não. Ainda temos. Como foi o seu. O seu primeiro encontro. Para a UEFA Champions League. Finalmente. É tudo o que eu esperava que ia ser. A sério. A sério. Que a caminhada foi só isto. Está top. Está top. Mais uma vez a aparecer esta porcaria toda. Da manhã. Ok. E bem pessoal. Espero que tenham gostado. Deste. Pequeno excerto. Da caminhada. Nós vamos ter The Journey no canal. A partir. Vou começar a gravar a partir dia 25. Ou dia 20. Sim. A partir dia 25. Mas. Eu não sei. Se posso lançar. Dia 25. Ou dia 26. Neste caso. Tem que ver. Por isso. Já sabem. Não se esqueçam. Deixar o vosso like. Subscrever o canal. Ativem as notificações. Para não perder um único vídeo. E partida. Nas redes sociais. Ok. Com vocês. É Luís Jórdio. Até a próxima. E. Fui.